Fala galera do Family Plays, hoje vamos jogar Fortnite, Rodrigo, olha só, os carros estão no Fortnite, a gente não podia deixar de jogar essa, você vai acompanhando as cenas aí, muito louco né, vamos jogar dupla? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e vamos lá, ver se a gente consegue pegar um carro bem legal, Rodrigo, olha aí ó, fica deslixado, não vou colocar o descoberto, nossa mano, já achei um baú, lendário esse baú é, é, que lindo esse baú, mas MG é lendário, boa mano, Ih, tem cara aqui hein, tem três caras aqui, Digo, três, tem dois lá atrás e um aqui, aqui de cima eu enxerguei eles, vou beber meu shieldão de 50, vou variar o que eu sei em arma, Vou pegar essa arma aqui, que é lendária também, com duas armas que são lendárias Cara, só tô com uma pistolinha, quer uma lendária minha? Não, pode ficar, tem que ficar esperto com os caras que tão aqui Boa pai, vixê, faltou? Eu mesmo preciso de um kit médico Deixa eu ver pra você que tem a cara aí Moçã pai, você vai ficar com 30 de vida, eu tô com 23 Ó, tava um pra, um, um pra você, ó Deixa eu pegar uma arma aqui, que o cara aqui, ó, soltou várias armas Vou pegar uma shieldinha Não é shieldinha, ó, é shield, mini shield Mini shield, shieldinha Tá pai, usa o kit médico aí Gente, arma boa serve pra isso Ainda, eu tava escutando algum cara com, com, fazendo barulho de arma Dá pra dirigir a van, né Dá pra dirigir a van Dá pra dirigir a van Dá pra dirigir a van Será que aqui tem um carro? Se eu não me engano, eu não tenho carro Dá pra dirigir a van Dá pra dirigir a van Dá pra dirigir a van Dá pra dirigir o material, que não sai nada Não sai nada Aqui tem um baú Víquido Aqui Mini shield Dá pra dirigir a van Vou jogar errado Vou pegar esse outro baú aqui, ó Eu acho que é de mural Pra quem não sabe, também eu já tenho o aquamê É Tá indo sair daqui, Rodrigo Aqui, pai Aqui, pai Dá pra gente ficar aqui, sabe o quê? O save, ele tá perto daqui, tá pertinho Tô Tô escutando Tô escutando Tô escutando O baú, mas não sei onde Gente, deixa eu te apertar Vamos ver Vai, por que sai tudo? Começou a tentar matar o cara na picareta Porque eu tava sem arma Você não dava uma pistola? Uma pistolinha, não deu tempo de pegar Você tá aqui? Ah, aqui eu acho que tem um baú aqui dentro Sim, mas tem um Pai, eu já tô vendo o baú Falta só mais um baú pra eu Eu abri o? Pra fazer a missão Pai, desculpa se eu abri aquele Eu acho que a gente já Ah, gasolina pros carros Tá gasolina? É, gasolina pros carros Ah Não, a gente tá sem carro Mas aqui deve ter carro Aquele caminhão lá dá pra pegar, não dá? Qual? Um caminhãozão aqui Deixa eu me ver Aqui, ó, dirigir Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir Ah, Rodrigo Ah, vou pegar aquele, pai Ô, pai, para Senão você vai me deixar só de uma voz Explodir seu caminhão Vixe, cara Vai lá logo Tá, pai Se esse daqui não dá pra dirigir Ae, dirigir Vamos ver um caminhãozão aqui Ah, tem outro caminhão aqui Ah, tem outro caminhão aqui, ó Amarelão aqui, ó O meu é um laranjinho Uhu, Rodrigo Viramos caminhoneiro agora, ó Pai, é aí você colocar Opa, eu quero pegar o seu táxi Dá pra pegar táxi? Eu tô com o táxi Ae, tamo nós dois juntos aqui, ó Tô no banco de trás Bora lá, Rodrigo Bora lá, Rodrigo Bora lá, Rodrigo Onde táxi? Onde táxi? Olha lá, os caras aí Ae, táxi? Onde táxi? Eu tô sendo caro, pai? Ai, seu show Vem, pai, aqui! Só segue esse táxi amarelo que você tá vendo que sou eu, tá? Ah, dá para ver aqui, deixa eu pegar esse baú, ae, completei a missão, tá rapaz, sai do carro um pouco aí, eu já estou fora do carro, eu estou pai vem aqui ó, onde eu estou, vamos vir aqui ó, bora, bora vem aqui ó pai, ah, não dá, não, onde dá, vamos entrar aqui no meu táxi, é dá uma carona aí, vim embora Ah, dá pra nós pegar um negócio ali, o balão ali ó, vamos pegar o balão. Bora, deixa eu pegar. Pega aí. Eu vou pegar. E vou ganhar muito shippee, porque esse traco dá muito shippee esse amigo. Oh my god, toda coisa boa, pai. Caiu mini shield aqui, vou pegar. Pegar essa munição aqui. Tô indo aí, calma. Tá de modo. Eu não consigo pegar isso, tá pai? E eu não vou trocar pro kit médico. Tá, vou dirigir o meu táxi. Entra aqui, vai. Deixa eu pegar um baú. Completou a sua missão? Compretei. Tá, entro aqui. Oxe, meu táxi tá andando sozinho, mano. Cadê você? Ontem. Não tá. Ui. Não é de copelar. Bora, 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 Rodrigo. Vamos que daqui a pouco a tempestade vem, hein. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Não tem nitro nesse. Não dá pra apertar o shift e ele... Não. Igual ao barco. Ah, carinha, carinha. Atropela, atropela, atropela. Tá, vamos dar um sacode aqui pra ver onde tá os amigos dele. Tô ouvindo, vai me soltar. Mas, eu quero... Ele chama SMG... Ah, lá, lá, lá da frente ali, Rodrigo, ali. Ó, é... Pelo menos essa é um... Me viu? Pai, a voz é que eu tô me curando. Não! Ah, não! Pai, pai, pai! Boa, pai! Me cura, me cura, me cura, me cura. Mas ele tem arma boa. Hã? Ele tem arma boa, hein. Sim, mas eu tenho uma lendária. Eu tenho duas lendárias. Quer sair? Tá, vou pegar um... Vou beber o mini shield meu, que eu tenho. Eu vou jogar fora a gasolina. Não! Nosso táxi já era! Ele vai ser pegou pedaço. Já era o nosso táxi, pai. Ixi, já era? Já era. Vocês vão aí cobrir ele, ó. Cobriu. Vem! Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Nossa, 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 nossa. Deixa eu ir. Opa! Esse me tacou na sexta aqui, mano! Tem onde? Gente, o pai não sabe disso. Eu tenho que me curar aqui. Estou fazendo... ... ... ... ... ... Você entrou? Entrei. Cara, eu não sei dirigir. Deixa que eu dirijo, mano! Vai, vambora. Eu não ia deixar você aqui sozinho olhar a tempestade. Eu vou morrer pela tempestade. Eu não ia abrir. Você não vai não. Você não vai não. Ó! Opa! 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 Deixa eu beber meu shield aqui. Meu shield dá uns 50. Gente, esse sapato aqui tá atrapalhando. Eu tô atrapalhando, mas... Ah! Tão vendo, cara. Ai! Vai que acertar o sapato aqui? Não! Ele se curou, pai! Vai! 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 mostrar um negócio pra você. Não é ali, não? Hã? Não é ali, não? Deixa eu ver onde é que é. Quanto tá o farol? Ah, é aqui, ó. Vem aqui. Ali é onde eu marquei? É, como é que eu não me lembro? Onde é em cima do farol? No topo dele? Não, não é no farol, lá naquela ilha. Tá vendo umas ilhazinhas lá? Tô. Olha lá o tubarão, gente. O tubarão desafundou um pouco. Onde ele vai conseguir? Ah, primeiro eu vou pegar... Aqui é a ilha? É. Primeiro eu vou pegar ferro aqui, bíblia. Ah, porque tem que ter ferro pra entrar, né? É. Ah, mas daí eu não vou conseguir entrar. Eu vou pegar meu ferro. Tem que ter 100 de ferro. Ah, bem que eu não sei se vai funcionar aqui, cara. Eu tô achando que não vai funcionar no modo tumulto, viu? Ok. Ótimo. Mas por que tem que ter 100 de ferro? Eu já tenho 165, pai. É, vamos lá, vamos lá ver se dá. Se não dá, a gente sai desse modo e vai pra outro. É, falei que ia no solo daí. Tá enxergando ali a cidadezinha? Tô. Tô, né Alan? E agora? Oi? É, não dá pra pegar esse bichinho. Agora o que eu faço? Ah, pai, aqui tem uma abissão secreta. Ah, não, é secreta? Isso, olha lá. Conceder metal, ó. Metal é insuficiente. Por que tem uma pirâmide aqui? Você viu? Eu preciso de mais metal. Eita, tem uma cidadezinha aqui. É, então. O que que faz essa cidadezinha aqui? Tem uma ponte incrível. Prepare-se para o lançamento. Você tem que lançar alguma coisa. Não vai dar tempo. É, não vai dar tempo porque a safe já chegou, ó. Sim, você viu? Prepare-se para o lançamento. É, então esse é o vídeo, galera. Sim. Mostramos aqui o que eu queria pra vocês. Uiii! Deixa o like e inscreve-se no canal. Fui! Fui!